Esquissem! Solta o cabelo! Solta o cabelo! Solta o cabelo! Valeu! Tanto investimento! Peraí, peraí, peraí! A gente tem em comum esse amor pelo barulho, pelo rock'n'roll, pelo Led Zeppelin, pelas bandas pesadas e Purple. E da última vez a gente fez umas coisas aqui. Eu acho que dessa vez vamos aproveitar e... Vamos começar com o Rattle and Hound, o Bullet and Blue Sky. Vamos lá! Leisada, segura a bronca aqui, meu filho. Todos nós aqui, como fãs de classic rock, vocês já podem ter percebido que a gente gosta muito do You Too. Sou do You. E o Sepultura gravou essa música, que é também uma das nossas favoritas. A gente vai fazer aqui agora pra vocês, chamada Bullet, Blue Sky do Joshua Tree e do último CD do Sepultura. Deixar o Tore de Jo saying um O que é isso? 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 O que é isso?